No vídeo de hoje, quem ficar mais tempo no seu carro vence. Eu vou ficar com o mini carro. Esse é meu mini carro, mano. E se liga, é um mini fusquinha. Olha isso, ele é convencível ainda, mano. Olha a minha mão em relação à roda, mano. É muito pequeno, eu acho que sozinho eu consigo arrastar ele. Olha isso aqui dentro. Meu joelho tá batendo aqui, ó. Vou baixar o freio de mão e acelerar. Ai, caramba, que da hora. Não tem barulho. Que doideira, mano. E eu vou ficar com o carro de tamanho médio. Sinceramente, eu acho que eu dei muita sorte. O carro médio que a produção separou pra mim é simplesmente o Corvette. E como vocês podem ver, hoje é um dia que tá fazendo muito calor. Tem um sol muito forte ali em cima. E pra começar a brincadeira, meu Corvette é simplesmente conversível. O meu desafio tá acabando de começar e vai ser muito mais fácil pra mim. Já eu vou ficar com o carro grande. Rapaziada, acho que eu tirei a sorte grande, mano. Literalmente grande. Olha só o tamanho desse carro, mano. Simplesmente a roda é umas 10 mãos minhas. Simplesmente esse é um dos maiores carros que eu já vi na minha vida inteira. E olha só, pra andar do lado dele, ó. Eu tenho que dar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez passos pra chegar na traseira dele, mano. A produção deixou uma garrafinha d'água aqui pra mim que pode me ajudar bastante. E uma Barbie. Pra que uma Barbie? E pra fechar, eu vou ficar com um carro de tamanho gigante. Rapaziada, olha o tamanho deste carro. Pra quem não sabe, isso aqui é uma limusinha. Isso aqui é simplesmente gigantesco. Se esse desafio for valer quantidade de espaço, eu acho que eu já ganhei. E quem saiu no minicarro vai se dar muito mal. Chegou o momento de eu entrar de vez nesse desafio. Então vamos lá. A partir do momento que eu entrar, já está valendo o desafio pra mim. Tô dentro. Olha isso! Esse banco é maior que a minha cama. E olha esse teto. Parece literalmente um quarto game. É muito parecido com o meu quarto. Galera, tô dirigindo aqui e filmando ao mesmo tempo. Não tem problema, porque eu tô aqui dentro do condomínio e é um carro de brinquedo. Tô tomando todos os cuidados. Mas que da hora. Tô apertando aqui no acelerador, ele não corre muito. Mas anda numa velocidade até legal. Lógico que não dá pra sair pra andar no trânsito, né? Tem uns botãozinhos aqui, que eu acho que é farol. E tem um velocímetro que também é de brinquedo, né? E um marcador de gasolina. Como é elétrico, óbvio que o marcador não vai funcionar. Até porque não precisa de gasolina. Eu acho que todo mundo já deve conhecer o Corvette por dentro. Ele tem vários botões bem tecnológicos aqui. Dois painéis aqui na frente. Esse é o botão que liga o carro. Ó. Vou, inclusive, agora levar meu carro pra algum lugar que tenha sombra. Porque esse sol, mesmo com o tanto aberto, tá fazendo muito calor. Eu encontrei um lugar, que é, inclusive, uma espécie de montanha. Que ela tá me protegendo do sol. Como esse aqui é um desafio de resistência. Eu preciso realmente pensar em todos os meus passos. Pra eu conseguir aumentar cada vez mais a minha chance de vencer. Primeira coisa e mais importante é colocar o cinto de segurança. Agora é procurar o botão pra ligar, mano. Tá falando, pise nos freios e aperte o botão pra ligar. O botão deve ser esse daqui. Bom, mano, agora é hora da gente sair daqui com esse carro. Bora lá. Tô saindo aqui dessa rotatória que a produção deixou esse carro, hein, mano. Simplesmente um dos carros mais confortáveis que eu já dirigi, mano. Vamos dar um acelero com ele aqui pra gente sentir como é que ele é, mano. Esse carro aqui parece que eu tô mais alto do que o normal. Mano, uma coisa que eu tô reparando nesse carro é a quantidade de botões. Até pra abrir o vidro tem um tanto de botão. Olha aqui, ó. Isso daqui deve ser dos faróis. Vou deixar no automático. Aqui nesse painel indica um tanto de coisa, olha. O ar-condicionado também é digital, olha. A gente gira aqui e aparece na tela. Olha a força dele. Mas o que tá mais me impressionando aqui é essa televisãozinha que tem aqui, ó. E tem até aquecimento de banco, mano. Vamos ligar isso daqui. Mano, e pelo visto, tá esquentando muito. Tá quente. Ai, meu Deus, como é que desliga isso aqui? Fala, galera. Já tem um tempo que eu tô aqui dentro da minha limusine e eu tô muito satisfeito, tá? Tô aqui sentadinho, perninha esticada, tomando um ar. Mas eu confesso pra vocês, o carro tava parado no sol, então ele tá bem quente. Olha o que eu achei. Um teto solar. Eu acho que eu posso conseguir abrir isso daqui. Eu tô vendo alguns botões aqui que tem alguma funcionalidade. Algum deles pode acabar fazendo isso aqui funcionar. Abriu, abriu. Caramba, galera. Se eu estava reclamando de calor, agora eu não reclamo mais. Por quê? Olha isso. E agora eu tenho toda essa vista pra frente do carro e toda essa vista pra trás do carro. Olha isso. Tem uma arrancadona no meu fusquinha. E se liga, moleque. Mano, muito da hora esse fusquinha, mano. Ah, mano, até que eu gostei do meu fusquinha. Esse desafio tá entediante e esse lugar que eu parei é bem do lado de uma obra. Tá uma barulheira de construção que tá me atrapalhando muito. O teto tá gostoso, mas eu vou ficar no ar-condicionado. Porque desse jeito, esse barulho tá me incomodando demais. A vantagem desse carro é que o teto dele fecha bem rapidinho. O barulho não vai me atrapalhar mais tanto. Essa aqui é a construção que tá fazendo barulho tudo na minha cabeça. Quer saber de uma coisa mesmo? Com o teto fechado, eu vou ir pra um lugar bem longe daqui, tá? Uma das vantagens que esse carro tem, mano, realmente é essa tela, mano. Coloquei aqui na câmera de ré só pra vocês verem o tamanho dessa tela e o tanto que a câmera é boa, mano. Dá pra ver nitidamente tudo que tem aqui atrás. Se vier algum carro aqui pra trás de mim, com certeza eu vou ver ele, sem precisar olhar no retrovisor. Um outro detalhe que eu vi aqui também, olha só. Esse botãozinho aqui tem esse negócio de gelo. Talvez se a gente ligar ele, é... Tô sentindo um vento mais gelado e eu vou mostrar pra vocês de onde tá vindo. Ah, que luxo, hein? Agora eu tô ainda mais confortável, porque agora tá fresquinho aqui dentro e eu ainda tenho o auxílio do teto, caso eu precise. Já tem um tempo que eu tô aqui no meu Fusca já, já andei, já curti, já testei. Tô parado aqui numa sombra agora, pra dar uma descansada. Tô aqui com as pernas dobradas. E, mano, eu fiquei bem empolgado quando eu peguei o minicarro, mas depois de um tempo eu percebi que não era tão boa ideia assim. Não tem muito o que fazer aqui dentro e ele é bem apertado, inclusive, também. Mas eu vou tentar ficar até o final do desafio no meu mini carrinho. E tá num lugar mais tranquilo. E esse botão aqui, ó, é um ventilador de banco. Todos esses buraquinhos que vocês estão vendo, estão agora jogando vento nas minhas costas. Esse carro não faz massagem, o homem antigo é Porsche, mas isso aqui tá bem confortável. Sinceramente, eu acho que eu consigo até tirar um cochilo aqui. Rapaziada, eu tava andando aqui com o carro e olha só o que eu simplesmente acabei de encontrar na rua. Simplesmente um jacaré, mano. Olha só esse jacaré andando, mano. Não sei se dá pra vocês verem tão bem, mas é muito linda a natureza. O bom desse carro aqui é que é um carro ótimo pra explorar a natureza. Acho que é isso que eu vou fazer nas próximas horas. Ficar andando pelo meio do mato com esse carro. Rapaziada, já tem um tempo que eu tô aqui no teto do carro. Eu já contei quantos carros já passaram aqui na rua. Ao todo, passaram 50 carros. 25 da mesma cor, que é a da cor prata. Passaram 20 carros pretos, por incrível que pareça. E 5 vermelhos. Inclusive, eu acho que um deles era do Enaldo, o Corvette. Mas o silêncio que esse condomínio tem, traz muito sono também. Eu acho que eu vou tirar um cochilo, já que eu não trouxe nada pro meu entretenimento. Como eu tinha mostrado pra vocês, o banco é simplesmente gigantesco. Então, eu vou me servir muito bem aqui. Eu acho que eu vou tirar um cochilo. Caramba, mano. Acho que é o Luizinho. Parece que é o Luizinho mesmo. Ele deu muita sorte de ter pegado o carro grande. Caramba, olha o tamanho do carro dele. Caraca, Luizinho. Esse carro seu parece um pouco pequeno perto do meu, né? Um pouco, olha o tamanho desse carro. Mas, mano, se o seu é o grande, como que deve ser o gigante, então? O gigante deve ser enorme. Você não quer desistir desse desafio aí, não, mano? É, mano. Eu tô pensando bem nisso, viu? Porque aqui já tá desconfortável. Você aí deve ter um espaço pra deitar, mudar de lado, fazer um tanto de coisa. Aqui eu não tenho opção pra nada e ainda tô na mesma posição, mano. Peguei um sono gostoso. Deve ter alguma coisa aqui espalhada pra eu poder me distrair. Ai, deixa eu ver. Isso aqui é legal, hein? Isso aqui é um quebrador de vidro pra emergência. Se eu encostar isso aqui no vidro do meu carro, o vidro literalmente quebra. Parece, em alguma situação, eu ficar preso no carro. Mas eu espero nunca precisar usar isso. Tem mais alguma coisa pra cá? Tem o manual do carro e... Ops, é, isso não era uma coisa pra mostrar. Mas, já que vocês viram... Ai, eu vou dar um spoiler pra vocês. Isso aqui é simplesmente um cabeçudinho meu. Quem me acompanha sabe que eu já gravei um vídeo completando uma coleção de cabeçudos. E por incrível que pareça, em breve nós teremos um cabeçudinho do canal. Isso aqui é um protótipo, então não é o produto final ainda, mas... Eu acho que tem que ser uma superfície reta. Porque a ideia dele, ó, é tipo um bonequinho equilibrista. Em breve, quando eu puder falar mais detalhes, vai sair um vídeo só disso aqui. E, mano, é bem legal. Além de estar com TED, eu tô com muita fome. Vai me doer dizer isso. Eu sei que eu tô em um Corvette, que é um carro que custa quase 2 milhões de reais. Esse carro não é tão espaçoso. Eu desisto. Eu vou sair do carro. Pra mim já deu. Tomara que da próxima vez eu saia com o maior carro de todos. Pra não me incrementar no desafio, a produção decidiu fazer um desafio de desenho. Mano, a produção me entregou simplesmente lápis e papel pra eu fazer um desenho do meu carro. Como você sabe, eu não sou o melhor dos desenhistas, mas eu tenho uma vantagem. Eu posso simplesmente arredar o meu banco pra trás. E olha só o tanto de espaço que eu ganho, mano. E eu ainda tenho esse mega apoio aqui pra começar a fazer meu desenho. Eu vou começar fazendo aqui, ó, a capota dele, mano. Vou fazer bem o movimento circular aqui esse carro. Ele tem muitas curvas. Vou fazer aqui o teto dele. E a partir daqui eu já posso descer, ó. Aqui eu faço o capô. Sei que vocês ainda não estão conseguindo visualizar, mas olha só. Já vou começar fazendo aqui, ó, a janela. Gente, vai ser muito fácil. Ó, vou começar o meu desenho mais ou menos aqui assim, ó. Eu vou fazer de uma perspectiva diferente, tá? Como se a minha limusina já estivesse em movimento. Porque pegando de uma ponta a outra, eu consigo fazê-la de um tamanho bem maior. Pô, gente, a produção me trouxe aqui um papel e um lápis. Parece que é um desafio de desenho. E eu tenho que desenhar o meu carro. E eu não tenho nem onde apoiar a borracha. Então eu vou ter que deixar aqui na beiradinha, torcer pra ela não cair. Vamos lá, vou começar aqui. O bom que eu tô dentro do carro, eu posso olhando ele aqui pra ter uma noção. Como o meu Fusca é conversível, eu vou começar fazendo aqui o vidro. E aí eu tenho como base o restante do carro. Eu acho que não vai ser tão difícil de fazer, porque não tem tantos detalhes no meu carrinho. Então eu acho que eu vou ir bem nesse desafio. Tô finalmente acabando aqui o meu desenho. Vou desenhar um R aqui, que é o começo da RAM. Mas, mano, simplesmente não coube na folha. Pelo visto, eu tive um pequeno erro de cálculos. Mas eu espero que meu desenho tenha ficado melhor que o dos outros concorrentes. Afinal de contas, não coube. Mas o que coube ficou bem bonito e bem da hora. Bom, rapaziada, desenho finalizado. Mas eu acho que meu ângulo não favoreceu muito o meu carro. Dá pra ver que é um carro grande, por parecer ter três portas. Mas eu acho que ele ficou bem torto. É, realmente eu acho que esse desenho no Feijus nem é a minha qualidade de desenhista dessa vez. Terminei meu fusquinho, eu gostei demais do resultado. Mas olha só, eu fiz ele aqui de uma forma 3D. Com todos os detalhes que tem, eu acho que ficou a mesma coisa. Eu tenho certeza que eu vou ganhar esse desafio. Acabei de descobrir que nesse carro aqui, ó, quando a gente aperta esse botão aqui, simplesmente esse vidro aqui abre. Eu acho que eu vou tentar passar por ele e ver o que tem na caçamba desse carro. Afinal, é uma caminhonete. Olha só, mano, eu tava em dúvida se eu dava conta de passar aqui. Realmente, eu consigo, mano. Consegui chegar na caçamba. E olha só, mano, simplesmente é gigante. E vocês não acreditam no que eu acabei de encontrar aqui. Uma bola de futebol, mano. Agora que meu tédio acaba. Eu vou fazer umas embaixadinhas, ó. Ó, ó. Aqui eu passo horas, hein. Galera, passou bastante tempo que eu tô aqui dentro desse carrinho. Aqui, mano, não tem como fazer nada. Acho que é o pior convencível que eu já entrei na minha vida. Eu acho que eu vou desistir. Não aguento mais, mano. A partir do momento que eu descer desse carrinho aqui, eu tô fora do desafio. Então, eu desisto. Pra mim, não dá mais. Fusquinha, foi bom enquanto durou. Mas eu, infelizmente, os meninos estão no conforto muito maior. Com o carro muito melhor, não tem como eu ganhar esse desafio, não. Eu tô ficando um pouco entediado, sabe? Por mais que esteja extremamente confortável de estar no ar-condicionado e ainda assim estar com o teto aberto do carro pra ver essa vista. O que tá mais me pegando agora é o tédio de ficar sem fazer nada. Eu acho que eu vou desistir, galera. Caramba, mano. Acabaram de me falar. Eu sou o grande campeão desse desafio. Ninguém conseguiu picar tanto tempo num carro quanto eu. Não acredito que eu venci. Esse vídeo foi da hora. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.